Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei duas resoluções para uma equação polinomial do primeiro grau, uma mais rápida e uma mais detalhada. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Resolver uma equação polinomial do primeiro grau, como esta aqui, é determinar o valor para x, que torna a igualdade verdadeira. É isso que a gente vai fazer agora, primeiro, utilizando uma técnica mais rápida. Veja só, a gente quer que os termos em x apareçam de um dos lados da equação e os termos sem x apareçam do outro lado da equação. Para tanto, veja como eu vou proceder. Esses 4x aqui, eu vou só repetir, aqui está. Agora, esses 7x eu quero que apareça aqui, desse lado da equação. Como aqui eu tenho 7x, eu trago para o outro lado como menos 7x. Agora, veja bem, esse menos 343 eu vou apenas repetir, bem aqui. E esse menos 28, eu quero que apareça aqui do outro lado da equação. Quando a gente joga ele para o outro lado, ele muda de sinal e a gente tem agora mais 28, bem aqui. Agora, acompanhe. 4x menos 7x, repetindo. 4x menos 7x, resulta em menos 3x. E do lado direito, menos 343 mais 28, repetindo. Menos 343 mais 28, resulta em menos 315. Se você precisar, verifique. Multiplicando por menos 1 os dois lados da equação aqui, o sinal muda. Ficamos, então, com 3x igual a 315. Agora, esse 3 que está multiplicando, a gente joga para o outro lado dividindo. Ficamos, então, com x igual a 315 dividido por 3, que é igual a 105. Beleza? Então, x é igual a 105. Isso significa que, substituindo x aqui e aqui por 105, a gente vai ter do lado esquerdo uma expressão numérica cujo valor será igual à expressão que a gente vai ter do lado direito. x igual a 105 é a solução para esta equação polinomial do primeiro grau. Isso aqui é o que eu estou chamando de resolução rápida. E ela pode ser mais rápida ainda. Aqui demora um pouco porque eu estou explicando, ok? Mas, basicamente, é isso. Por exemplo, esse menos 28, a gente joga para o outro lado como mais 28. Esse mais 7x, a gente joga para o outro lado como menos 7x. De um lado, a gente tem os termos em x e do outro lado, a gente tem os termos sem x. E o restante é muito fácil, você não acha? Pois, muito bem. Vamos agora para uma resolução mais detalhada. Essa aqui é a mesma equação. A gente quer a mesma coisa. A gente quer que os termos em x apareçam de um dos lados da equação e os termos sem x apareçam do outro lado da equação. Mas, para tanto, a gente vai explicar melhor. Veja bem, eu não quero ter 7x desse lado. Então, o que eu vou fazer é subtrair 7x dos dois lados da equação. Eu não quero ter menos 28 desse lado. Então, o que eu vou fazer é adicionar 28 aos dois lados da equação. Veja só o que acontece. Do lado esquerdo, menos 28 cancela com mais 28. E o que sobra é 4x menos 7x, que resulta em menos 3x. Do lado direito, 7x cancela com menos 7x. E o que sobra é menos 343 mais 28, que resulta em menos 315. Beleza! Multiplicando por menos 1 os dois lados da equação, a gente fica com 3x igual a 315. Na prática, muda o sinal dos dois lados. Dividindo por 3 os dois lados da equação, desse lado, esse 3 vai embora com esse 3, sobrando apenas x. E desse lado aqui, 315 dividido por 3 é igual a 105. Beleza! Como era de se esperar, a solução é a mesma. Nessa resolução mais detalhada, eu gostaria de destacar o seguinte. O que a gente faz de um lado da igualdade, a gente faz do outro. Por exemplo, para eliminar esse 7x, eu subtraí 7x de um lado e do outro. Para acabar com esse menos 28 desse lado, eu adicionei 28 unidades de um lado e do outro. Aí fica fácil de perceber que com essas operações que a gente faz de um lado e do outro da igualdade, a gente obtém uma nova equação equivalente à anterior. Na prática, é isso que acontece. O que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Eu subtraí 7x aqui e 7x aqui também. O 7x não tem perna para pular aqui para o outro lado. Porém, a gente diz assim, né? O 7x passa para o outro lado como menos 7x. Essa é uma maneira rápida e simples de expressar esse fato aqui. Mas o que ocorre é que a gente subtrai o 7x de um lado e do outro da equação. O menos 28, ele não tem pernas para pular aqui por cima e se transformar em mais 28 do outro lado, não. O que de fato ocorre é que a gente adiciona 28 unidades dos dois lados da equação. De um dos lados, ocorre o cancelamento, que é o que a gente queria. Então, aqui está uma explicação mais detalhada. Aí você deixa um comentário dizendo qual método você mais gosta, o mais rápido ou o mais detalhado. Eu gosto do método detalhado para entender melhor e eu gosto do método rápido para resolver na pressa das provas, né? De todo jeito, o conjunto solução aqui é formado pelo número 105. É um conjunto unitário. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!